Música Olá, está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta quarta-feira, ao meu lado o professor Laércio Ramos. Como está, professor? Tudo em paz, bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos que estão nos acompanhando aí pela internet, pela TV S.B. Notícias, quarta-feira gorda de futebol, hein, Júlio? Exatamente, mas nós vamos começar primeiro aqui em Santa Bárbara do Oeste, porque no último sábado, dia 26, foi realizada a tradicional Copa Oitava Oeste no Saião, lá no Esporte Clube de Araras, com a participação de 31 delegações vinculadas à delegacia. A competição que reuniu atletas de todas as classes, sendo sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, sub-21 e também adulto. A nossa equipe barbarense, comandada pelo técnico e coordenador da modalidade Rodrigo Teixeira Lima, finalizou a competição com 21 pódios, conquistando então o quinto lugar geral da competição, somando 74 pontos. Professor Laércio Ramos, vai então agora passar para nós quem foi os três primeiros colocados, né, primeiro, segundo e terceiro, diversos atletas barbarenses, professor. Ah, vamos lá, os medalhistas barbarenses. Primeiro lugar, Nicole Braga da Silva, Giovanni Sanches de Brito, Gustavo Couto, Luciano Raimundo Fernandes, Vitor Dutra Berber, Gustavo Araújo de Paula, esses os primeiros colocados. Segundo lugar, medalhistas, em segundo lugar, Sara Pecorari Santos, Gustavo Henrique Barbosa, Giovanna Martins Gasparini, Juan Ferreira Barion, Lucas Antônio Ferreira, João Vitor Urbano Batista, Renan Vieira Vinci Guerra, Murilo Martins. Medalhistas, medalhas de terceiro lugar, Alisson Fernando Bettini, Miguel de Castilho, Maria Laura Moretti Nunes, João Vitor Cardoso da Silva, Tiago de Moraes Amadil, Felipe Gudeles Esdras Chantri. Parabéns a toda a equipe de Santa Bárbara do Oeste, parabéns a todos os medalhistas, a comissão técnica, orgulho do esporte barbarenses, Santa Bárbara, mais uma vez, em evidência. Legal, parabéns aos barbarenses por representar nossa cidade. As equipes de ginástica artística feminina de Americana também foram pódio na última etapa do troféu Destaque da Liga Intermunicipal, disputada também no último sábado, dia 26, na cidade de Indaiatuba, e encerraram o ano conquistando diversos troféus nas disputas individuais. As equipes de ginásticas artísticas de Americana que são treinadas pelas técnicas Marinilze, Escavac e Diara Lida, uma modalidade também que tem crescido muito na cidade americana. Essas meninas que conquistaram o troféu lá em Indaiatuba já haviam ganhado nesse mês ou no mês passado uma competição também paulista. Muito legal, né? Sim, a ginástica artística e o Brasil, né? Fazendo já escola nessa modalidade, já tendo uma certa tradição nessa modalidade, que é muito vista e nas Olimpíadas, né? Mas é um trabalho que é feito todos os anos, todos os meses, e mais uma vez nossa região está de parabéns. Vamos voltar aqui para a Santa Bárbara do Oeste. está definida as semifinais do Campeonato Master 2019, que acontece no próximo domingo, dia 10 do 11, né? De 2019, no próximo domingo não, agora no outro ainda, né? Vamos entrar agora no mês de novembro e este final de semana. Segundo domingo de novembro. Segundo domingo de novembro, com duas partidas no Claudemir Martim e Daniel no Mirzinho. Bola rolando às 8h15 da manhã para Santa Fé e Secabar. E a segunda partida, um pouco mais tarde, às 9h45 para Amigos e Holanda. e dão as quatro equipes semifinalistas da competição que fazem duelo no segundo domingo de novembro aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ainda falando neste mundo, né? Agora para o futsal, aqui em Santa Bárbara do Oeste, mais três jogos foram finalizados na segunda-feira no de Janeiro Pedroso. Vamos passar então por cada modalidade para ver como ficou, né? O Sub-8 teve bola rolando para Santa Cruz, os dois e os Gaviões, seis. Os Gaviões, então, estão na final do futsal. A final desta modalidade Sub-8 fica então os Gaviões e Arena e Caraí P que irão se enfrentar. Já no Sub-10, Eurofute e Camisa 10 fazem a final da modalidade. No Sub-12 a bola rolou, o semifutsal zero, os Gaviões a nove. Jogo também que aconteceu na última segunda-feira no de Janeiro Pedroso. A final fica os Gaviões A versus Camisa 10. Para fechar o Sub-14, na segunda-feira também bola rolando os Gaviões Cariocas 3, Santa Cruz 1. A final da modalidade será os Gaviões A contra Gol de Placa C. A Secretaria Municipal de Esportes ainda não definiu a data e o horário das finais do futsal barbarense. Vamos agora falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Série B que teve um jogo atrasado lá da 24ª rodada ontem na Arena Pantanal. A bola rolou às 10h30 da noite para um grande jogo. Cuiabá e Coritiba empataram em 3x3. Seis gols, hein, professor? É, a Série B chegando na reta final e um grande... Jogo com muitos gols é sempre bonito, né? E um 3x3 que garante ao Coritiba um pontinho precioso. Continua no G4, está em quarto lugar e está brigando para voltar à primeira divisão. Agora tivemos a abertura da 32ª rodada da competição que aconteceu na segunda-feira lá no Durival de Brito, às 8h da noite. A equipe do Paraná venceu em casa a equipe do Londrina pelo placar de 1x0. Pontos importantes também ao Paraná, né? Sim, o Paraná está brigando ali para chegar no G4, brigando pelo acesso. Praticamente desde o começo do campeonato, o Londrina caiu muito de rendimento. Começou bem o campeonato e agora está lutando contra o rebaixamento. Agora, ontem, terça-feira, lá no Serra Dourada, às 7h15 da noite, o Vila Nova perdeu em casa para o Brasil de Pelotas pelo placar de 2x0. Fora de casa, vitória importante também ao Brasil de Pelotas. O Brasil que está no meio da tabela, acredito que não vai brigar para subir, mas também não vai brigar muito para cair, não. Situação boa do Brasil de Pelotas. O Vila Nova continua na zona do rebaixamento e está em uma situação complicada. No Brinco de Ouro, amanhã a bola rola às 7h15 da noite para Guarani Esporte. Jogo importante. O Guarani tem que vencer, né? O Guarani tem que vencer. Até porque está muito perto ali da zona do rebaixamento. Quatro pontos. Demorou para sair da zona do rebaixamento. Quando nós pensamos que fosse embalar no campeonato, o Guarani deu uma estabilizada, uma estacionada. Perigosa a situação do Guarani. O esporte está brigando ali já para garantir matematicamente o acesso. Legal. Esses foram os três primeiros jogos da 32ª rodada. Na sexta-feira, a gente passa o calendário da sexta, do sábado e do domingo também. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro da Série A. A série principal, este sim, com jogos que movimentam a quarta-feira e quinta-feira também. Muito futebol aqui no meio de semana e que começa entre Atlético Mineiro e Chapecoense. Jogo sendo realizado na Independência às 7h30 da noite. Professor Lécio Ramos, jogo aí importante para as duas equipes. A Chapecoense tentando escapar, mas... Está difícil a situação do Chapecoense. O Atlético Mineiro jogando em casa é favorito. Também a bola-gola na Arena do Palmeiras. Às 7h30 da noite tem Choque Rei. Tem Palmeiras e São Paulo, o clássico paulista. E que vale destacar que os barbarenses Rafael Claus e Vinícius Furlan estarão no clássico. Rafael será responsável pelo abito e o Vinícius Furlan estará no uso da tecnologia. Estará no VAR. Jogo também para ficar de olho. E a Rádio Brasil transmite essa partida às 7h30 da noite. Estaremos juntos nessa. Rafael Claus e Vinícius Furlan já são sintomas, já é motivo de orgulho para nós barbarenses. E a certeza, não é nenhum sintoma, é uma certeza de que teremos uma grande arbitragem hoje, tranquila, uma arbitragem séria. São os dois melhores árbitros do Brasil. Hoje o Vinícius fica no VAR, o Rafael vai a campo. Certeza de um grande jogo, de um grande espetáculo. E nós vamos torcer também para que os dois árbitros, o Rafael e o Vinícius, tenham um grande trabalho nessa noite. Que o melhor vença dentro de campo. O Palmeiras com ligeiro favoritismo. Aliás, o São Paulo nunca venceu na Arena lá do Palmeiras, no Allianz Parque. É um desafio para quebrar o tabu. Será hoje? Vou torcer, mas acho muito difícil. O Palmeiras é favorito. Ah, tá bom. Eu ia perguntar para ele quem ganha o jogo. É, como São Paulo, eu tenho que torcer para o meu tricolor, mas está difícil. O Palmeiras é favorito, tem mais elenco, joga em casa com o apoio do seu torcedor e defende o tabu. A bola rola também às 7h30 na ressacada. Jogo Havaí e Fortaleza. O que esperar desta partida? Difícil, né? O Havaí também está lá embaixo na zona do rebaixamento. O Fortaleza de Rogério Senne está ali entre o meio e a parte de baixo da tabela. É um jogo muito equilibrado porque o Havaí vem no desespero e o Fortaleza está mais tranquilo. Às 9h30 da noite, a bola rola no Castelão para Ceará e Fluminense. O Fluminense precisa se recuperar. É, o Fluminense tem que abrir o olho, né? Porque ele está ali pertinho da zona do rebaixamento. Esse ano não tem mais Portuguesa, né? Todo mundo se lembra que o Fluminense veio no tapetão, acabou rebaixando a Portuguesa há algum tempo. E a Portuguesa nunca mais se ergueu. O Fluminense tem que tomar muito cuidado. E o Ceará dentro de casa, no Castelão, é muito forte. Deve dar a Ceará. Às 9h30 da noite, em São Januário, tem Vasco da Gama e Grêmio. Que jogo também, hein? Pois é, né? Semana passada tivemos no Maracanã o Flamengo e Grêmio pela Libertadores. E agora Vasco e Grêmio, também no Rio de Janeiro e em São Januário. O Luxemburgo está fazendo um grande trabalho no Vasco. Mas o Grêmio, que agora ficou fora da Libertadores, já ficou fora da Copa do Brasil, vem com tudo agora para cima do Vasco. No Rei Pelé, às 9h30 da noite de hoje também, CSA e Corinthians, hein? Tem duas equipes em situações diferentes, o CSA brigando lá embaixo e o Corinthians para se firmar no G4. Um jogo muito, mas muito difícil para o Corinthians. Vai ser um teste de fogo para o Carilli, que vem sendo muito cobrado, muito criticado. O CSA dentro de casa, na situação que está no campeonato, vai partir com tudo para cima do Corinthians. Tem gente colocando jogadores do CSA no cartola. Estão confiantes numa grande partida. Vamos para os jogos da quinta-feira. Santos e Bahia se enfrentam na Vila Vilmiro, às 7h15 da noite. Esse jogo, o que esperar? Roger Machado com o Bahia caiu muito de produção nas últimas rodadas, mas tem o time nas mãos. E o Santos jogando em casa com o Sampaoli, o apoio do torcedor, é o favorito. Tem que vencer em casa. Já na quinta-feira, também no Serra Dourada, às 8h da noite, tem Goiás e Flamengo. O líder Flamengo. O líder vai ao Serra Dourada, hein? Vai ser um Serra Dourada o jogo, né? O estádio belíssimo. E aí, eu já coloquei Gabigol, já coloquei Bruno Henrique no ataque do meu cartola. Está todo mundo confiando no Flamengo, não só na vitória, como no título do Brasileirão. O Flamengo é favorito. Na quinta-feira, também no estádio do Beira Rio, às 9h30 da noite, jogaço para Internacional e Atlético Paranaense. Será que será a revanche da Copa do Brasil? Acho que o Atlético já está um pouco desligado do Campeonato Brasileiro, já garantiu vaga na Copa Libertadores, está disputando o Brasileiro com mais tranquilidade. Joga com mais tranquilidade. Quem precisa mais da vitória, tem responsabilidade e joga em casa é o Inter, que é favorito nesse jogo. E fechando a rodada, Botafogo e Cruzeiro se enfrentam no Genhão, às 9h30 da noite. Jogo aí de desesperados. O Cruzeiro precisa... Aí está um jogo difícil de arriscar, né? Ainda tem loteria esportiva, quase ninguém mais joga, né? Loteria esportiva colocaria empate nesse jogo. O Botafogo está mal das pernas, o Cruzeiro está lutando, ainda está no rebaixamento, está lutando para sair da zona do rebaixamento. É meio que um jogo dos desesperados no Rio de Janeiro, na quinta-feira. Eu reforço o convite. Hoje a Rádio Brasil transmite, a partir das 7h05 da noite, somente pela internet, os 30 primeiros minutos de Palmeiras e São Paulo, que é a partir das 8h em ponto, aí sim no AM690 e também na internet. Eu narro ao jogo ao lado de Eduardo Coelho Fofão. O PH estará nas reportagens. Professor Lécio Ramos no plantão esportivo. Tem muito jogo acontecendo na 7h30. Estaremos juntos nessa, né? E avisar o Thiago Volpi. Vai me tomar gol de cobertura, hein? Porque toda vez que o São Paulo joga lá, é um gol por cobertura. Rogério Senna, Denis, outros goleiros que já passaram por aí. Vai ser um grande jogo, vai ser o jogo chave, o jogo top, o jogo principal dessa rodada. O Palmeiras tentando manter uma distância pequena em relação ao Flamengo. Tentando buscar o Flamengo, ainda brigando pelo campeonato. E o São Paulo tentando se segurar no G4. Vai ser um grande jogo e a Brasil transmitirá ao vivo, você disse muito bem, a partir das 19h30. Contamos com a audiência de todos vocês. Você que não é inscrito ainda no canal da TV SB Notícias, se inscreva. Ative também o sininho para receber notificações todas as vezes que a TV SB Notícias postar um novo vídeo. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Sexta-feira a gente volta para atualizar os resultados do meio de semana e também passar os calendários do final de semana. Professor Lécio Ramos, muito obrigado, um forte abraço. E segunda-feira estaremos juntos outra vez. Obrigado pela companhia de vocês, um forte abraço. Tchau!